É... Trouxa! Que é isso? Que é uma bebida você menor? O que você passou a cortar? Ele veio trazer esse aqui Mas ele trouxe bebida Trouxe pra vocês Ah, obrigado, pra saúde, viu? Aqui é a roupa, tá? Tá bom? Tá bom? Mas que bacana, garçosa Mas por que você veio? Como anda, seu moleque? Tá bem? Tem uma notícia sobre seu moleque É, ela não tá tão bem Ela não tá bem? A minha mulher sofreu um acidente Ah, meu Deus Não, não, não É uma espécie de acidente Mas um acidente envolvendo outra pessoa E tua mulher Gordão! 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 Vou perguntar pra galera Vocês falam pra ele Eu vou jogar pra vocês Vocês falam o que ele é O Detonator é o que? Gordão! Gordão! Vocês devem estar certos Eu estou fazendo exercício tanto dia Eu não estou fora Eu estou fora Não, cara Não, cara Até burro, cara Olha só A sua esposa Está recebendo O órgão genital masculino De um homem Na... No órgão genital feminino Ela Com consentimento Ela tem um cara lá, ó Macetando pra mulher Entendeu? Entendeu? É... É... É isso De acordo, meu cara De acordo Puxa o som aí Um som com homenagem É... 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 Ok Esse bicho é muito palhaço, porra Pode tomar no cu, velho Chora mais uma vez É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL